Olá, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. E por ser eclético, eu abordo vários assuntos aqui no meu canal, ok? Entre eles, drones. Bom, estou aqui com o meu telinho drone, com o meu telinho drone, com o meu drone telinho, e fiz uma porção de teste e quero compartilhar isso com vocês. Bom, prestem bem atenção, sou técnico em conserto de aparelhos eletrônicos. Consertei, não conserto mais, parei em 2017. Durante 43 anos eu consertei aparelhos eletrônicos. Então, tenho uma noção, talvez superior a você, ok? Muito bem. Esse aqui é o drone telinho, isso é para todos os drones. Esse drone tem aqui dentro um transeptor. Um transeptor, ou seja, ele transmite e recebe. Quando ele transmite, ele transmite imagens de vídeo e as imagens dos controles, a telemetria, que chega no nosso controle, que está na mão. E ele também recebe, ele é um receptor, ele vai receber as informações, vamos fazer de conta que isso aqui é o transmissor, tá? Ele vai receber as informações do transmissor. Para que haja uma distância eficiente, vamos dizer assim, máxima, deste drone, tanto o transeptor desse daqui, quanto o transeptor do controle, que o controle também transmite e recebe, tem que ter uma potência, tem que ter a mesma potência, a mesma potência, por quê? E, vamos dizer assim, levando-se em consideração que ele estivesse em um mesmo nível, porque tem as barreiras físicas que atrapalham, tá? Não vamos entrar nesse método das barreiras físicas, mas de conta que você está assim, na linha do horizonte. Então, esse aqui tem que ter, por exemplo, um watt de potência, e esse aqui também. Isso vai fazer com o quê? A eficiência máxima desse conjunto vai chegar, sei lá, vamos dizer, 10 quilômetros. Só para a gente dizer 10 quilômetros. Beleza. Conforme vai havendo os obstáculos, vai reduzindo a comunicação entre os dois. Certo? Certo. Muito bem. Agora eu tenho aqui o drone-telo e o celular. O drone-telo, nós sabemos que ele se comunica por Wi-Fi. O Wi-Fi é a transmissão também. Então, não se sabe qual é a potência desse transmissor, mas vamos fazer de conta que esse transmissor tem 100 miliwatts. E vamos fazer de conta que o transmissor do celular é 50 miliwatts. Ou seja, percebe bem a atenção nisso que eu vou falar? Ou seja, em uma linha reta, esse daqui vai mandar um sinal mais longe, porque tem 100 miliwatts, do que esse, do que o celular, que só tem 50. Ou seja, eu recebo, eu recebo o sinal desse daqui, bem longe, mas esse daqui não consegue se comunicar com o drone. Por quê? Porque esse aqui tem 100 miliwatts, e aqui tem a metade. Então, vamos fazer de conta que a metade é metade do caminho. Então, até aqui, os dois se comunicam bem. Daqui pra cá, ele obedece os comandos que eu mando daqui, perdão, eu recebo as informações que ele está enviando, mas eu não consigo comandar ele. Por quê? Porque o meu transmissor do celular só tem 50 miliwatts, ele não chega aqui. Está entendendo? A mesma coisa é o contrário. Vamos fazer de conta que aqui tem 100, esse aqui tem 50. Eu consigo mandar este drone mais longe, porque ele está recebendo o sinal e está recebendo a ordem de continuar indo. Mas eu aqui não vejo nada, não tenho sinal de vídeo, não tenho nada. Por quê? Porque a potência dele seria de 50 miliwatts. Então, até aqui, tudo ok. Passou daqui, eu continuo controlando o drone, mas não sei o que está acontecendo. Por quê? Porque ele não consegue enviar o sinal de telemetria de vídeo, não chega. Por quê? O transmissor dele é fraco em relação ao celular. Eu espero que você esteja entendendo isso. Muito bem. Mas acontecem algumas coisas. Aí você vê pessoas o quê? Usando o tal do... Vou usar isso aqui como exemplo. Usando o tal do quê? Do Xiaomi Repeater. E mandar mais longe. Né? Mandar mais longe. Então, vamos fazer... Supor que esse aqui tem 100 miliwatts e o celular apenas 50. E ao colocar o Xiaomi, eu aumento para 150 miliwatts. O celular. Então, agora, realmente, eu vou ter a eficiência melhor. Porque esse aqui tem 100, o celular só tinha 50. Agora, com o Xiaomi, o celular ficou com 150. Então, vai mais longe. Ou seja, vai até a escala do 100, porque depois do 150, esse daqui, o drone já não consegue se comunicar com o Xiaomi, porque ele não tem potência para chegar aqui. Mas, no meio do caminho, existe uma outra coisa também, a chamada antena. Vou mostrar aqui para vocês. O meu drone que caiu, o drone Tron, esse aqui é o controle remoto dele. Essa antena não fazia parte. Ele tinha uma antena interna. Tem uma potência X, que eu não sei qual é. Vamos exemplificar com 100 miliwatts. Tá? Com 100 miliwatts. Levando em consideração que isso aqui é maior do que um celular, vamos botar aqui, um watts. O que é um absurdo. Um watt é muita coisa. Vamos botar um watt, tá? Só para... Só para... Fim de contas. Um watt. Mas a antena dele, que estava aqui, era tão ruim, que eu só podia ir com o meu drone Tron a 300 metros só. E 300 metros ele não passava. Não passava. Aí, eu vi pela internet, pessoas que trocaram, substituíram a antena por essa antena aqui. Ou semelhante. Comprei, como sou técnico, eu mesmo fiz a ligação, bonitinho, ficou bacana, como você pode ver. Eu chamava agora de o controle Jaspion. Porque o Jaspion é um personagem antigo que vocês nem conhecem. Então, ele passou dos 300 e eu consegui levar o drone a quase 1500. Somente com a troca da antena. Então, a antena estava limitando o potencial desse transmissor. Então, logo, a gente conclui que a antena tem que ser proporcional a potência. Ou seja, transmitir toda aquela potência eficiente. Aí, onde algumas pessoas, como o... esqueci o nome dele. Não é Jorge, não. Sérgio. Sérgio Barros. Braço a Sérgio Barros. Ele comprou uma antena e botou. mas não houve tanta eficiência. Mas a ideia da antena funciona. Mas que talvez, provavelmente, essa antena daqui, por mais que seja que ela fica só presa aqui nesse cabinho aqui, na parte de trás do motor, já seja o suficiente para a potência do drone. Não tem mais nada o que fazer. Talvez, aqui, não tenha mais nada o que fazer. O que poderia melhorar era, no celular, se tivesse um encaixe de antena, se tivesse um encaixe de antena, colocaram a antena no celular. Mas aí, entrou o Xiaomi, que, tecnicamente, vai mais longe que o celular. Mas melhorou muito pouco. Melhorou, melhorou sim. Aí, tem algumas pessoas que falam assim, coloca a tal da antena Yang. Eu fiz uma antena Yang aqui de papelão. Segui todas as medições. Aqui, encaixa aqui, ó. Aí, você vê pessoas fazendo e que o drone chegou a 300 metros. Chegou nada. Pelo contrário, quando eu coloco isso aqui, até baixa o sinal. A antena, segundo, só tem um vídeo na internet que mostra o Xiaomi aberto. E a antena do Xiaomi é aqui em cima. Não é aqui, não é embaixo. Não é todo. É só aqui em cima. Dois pedacinhos aqui. A antena do Xiaomi. Então, o certo é isso aqui. Está aqui. Mas eu fiz toda essa regulagem aqui e não melhorou em nada. Mas tem vídeos aí. Pois é, imagina só. Já é chato você estar no meio da rua com aquilo. Não está com esse negócio aqui ainda. E se ainda funcionasse, não funcionou. Aí, tem o tal do refletor. Aqui, a latinha que eu fiz e aproveitei. Latinha de desodorante. Fiquei calibrando, calibrando, calibrando. Neca. no caso do drone Telo, e pode ser o caso de outros drones, não adianta fazer mais nada. Ele é o que é. O jeito é trocar de drone. Mas no caso desse meu aqui, que era um drone montado, que era o o F450, o chassi dele com 4 motores. Esse aqui foi um salto estrondoso. Aí eu até pensei, tá? Peguem a ideia. Eu até pensei em pegar o Xiaomi, abrir, tirar toda essa carcaça, que mostra, só tem um vídeo aberto na internet, tirar toda essa carcaça e colar ele aqui, ou deitadinho aqui que a placa ia passar por cima, dá para botar a placa aqui, para aumentar a potência dele e comprar um outro Xiaomi e botar no celular. Aí teria o que? Dois equipamentos com a mesma potência conhecida, fazendo isso. Seria interessante. Outra coisa seria eu desmontar e tentar adaptar uma antena dessa daqui no Xiaomi. Mas, gente, tudo que eu fiz aqui, cheguei à conclusão que há certas coisas que não vale a pena se fazer. Por exemplo, eu fiz uma modificação, eu tenho três drones Telo, o outro está guardado na caixa, esse aqui eu fiz a modificação da lente que eu vou fazer um vídeo separado, que aqui eu posso mexer a câmera, para baixo, para cima, manualmente. Eu tenho que subir já fixo, não posso subir já fixo. Foi uma modificação válida, mas essa de você ficar alterando, botando antena, o Sérgio botou lá, tinha colocado no drone do Telo, do Renato Freitas, e ele falou que também não percebeu diferença, nenhuma, só ficou com aquele negócio ali, atrapalhando até, pediu, removi, removi a antena, tudo para ele. Então, gente, é isso que aconteceu. Há coisas que realmente dá para a gente fazer e há outras que não fazem diferença em não, você corre até o risco de você estragar. Essa modificação que eu fiz aqui foi vantajosa. Eu tiro fotos que ninguém tira com o drone Telo, por quê? Porque a câmera do drone Telo é fixa. Não custava, né, eles botaram um botãozinho aqui para você regular, mas a ideia deles era outra, né? Isso é na nossa cabeça, né? Então, o resumo desse vídeo é isso. Às vezes, pode ser que uma modificação dessa, na verdade, eu fiz uma substituição, não modifiquei nada, só tirei a antena interna e coloquei a antena externa e ganhei praticamente mil metros a mais. Mil metros a mais. Houve um resultado. Aí você fica a pensar, poxa, e a antena do drone? Exatamente. Aí algumas coisas de fato funcionam, mas outras não. Então, esse é apenas um vídeo que eu tenho falado muito sobre drone aqui, quero continuar falando sobre drone, né? A alegria e a ilusão dos drones. Espero que esse vídeo de alguma forma tenha jogado alguma luz nesse entendimento, né, da questão dos transeptores. Obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho